Não, não quero nem saber se você está atrasada É, vai rolar uma cagada Vai rolar uma cagada Entrei na sua cozinha e peguei papel toalha É, vai rolar uma cagada Vai rolar uma cagada Estou suando frio com a pele arrepiada É, vai rolar uma cagada É, vai rolar uma cagada Eu nem te perguntei se a privada está ocupada É, vai rolar uma cagada É, vai rolar uma cagada Tentei abrir a porta e ela estava fechada Ih, deu ruim A missão vai ser cumprida Tô com dor de barriga É, tô com dor de barriga Pode ser a feijoada O torrento ou a cagica É, tô com dor de barriga Tô com dor de barriga A missão vai ser cumprida Tô com dor de barriga É, tô com dor de barriga Pode ser a feijoada O torrento ou a cagica É, tô com dor de barriga 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 Não, não quero nem saber se você está atrasada É, vai rolar uma cagada Vai rolar uma cagada Entrei na sua cozinha e peguei papel toalha É, vai rolar uma cagada Vai rolar uma cagada Estou suando frio com a pele arrepiada É, vai rolar uma cagada É, vai rolar uma cagada Eu nem te perguntei se a privada tá ocupada É, vai rolar uma cagada É, vai rolar uma cagada Tentei abrir a porta e ela tava fechada Ih, deu ruim A missão vai ser cumprida Tô com dor de barriga É, tô com dor de barriga Pode ser a feijoada O torrento ou a cagica É, tô com dor de barriga Tô com dor de barriga A missão vai ser cumprida A missão vai ser cumprida A missão vai ser cumprida É, ruim Funkneurótico.net O portal do funk é aqui É